Agora nós vamos mudar de assunto, porque a gente tem recebido muitas ligações aqui na nossa redação de mães falando sobre a falta de vagas nas creches em Aracatuba. O ano letivo começou e essas mães do bairro Beatriz não conseguiram matricular os filhos em escolas municipais de Aracatuba. O motivo é a falta de vagas no município. Mas o problema não é apenas das mães do bairro Beatriz. Cerca de 400 crianças aguardam na fila de espera da Secretaria de Educação. Desde o ano passado, elas tentam matricular os filhos em escolas municipais próximas ao bairro Beatriz inaugurada em outubro do ano passado em Aracatuba. E a resposta é sempre a mesma. Você vai na creche e não tem resposta nenhuma. Eles não falam nada para você. Só faz que não tem vaga. Que vai tentar ver se os seus pais vão levar as crianças em cinco dias. vai retornar para os pais para ver se as crianças não vão mais, para tentar liberar a vaga. Não tem justificativa para eles. Eles têm que arrumar, porque o dia que nós mudamos para cá, ele falou que é uma escola mais perto. E creche para as crianças e não arrumou até agora nada. Eu preciso de uma vaga para o dia inteiro, para as três crianças. E ela disse que não pega o dia inteiro. Aí fica aí, as crianças estão em casa e eu não posso fazer nada, eu preciso trabalhar. De acordo com as mães, junto com as casas próprias entregues em setembro, vieram também promessas que não foram cumpridas. Antes de não vir morar para cá, falaram que ia ter ônibus para as escolas, dependendo de onde fosse. Não tem, não tem ônibus. E meu filho está indo de bicicleta, já sofreu acidente de moto. Um dos meus meninos, ele tem quatro anos. Ele está morando com a minha mãe, porque não tem como ele ficar aqui, porque senão ele vai ficar sem estudar, porque eu não consegui a transferência dele da escola em onde ele estuda. O problema não ocorre apenas no bairro Beatriz. Cerca de 400 crianças aguardam uma vaga na rede municipal de ensino de Aracatuba. Realidade que a Secretaria de Educação enfrenta desde o ano passado, quando a fila chegou a 700 crianças. Nós temos que, nesse primeiro momento, dar uma readequação na rede, as crianças chegarem, tem algumas que mudam, que pedem transferência e vão abrindo as vagas, para a gente ir podendo readequar e acertar essas crianças na rede. Até a final de março, começo de abril, a gente consegue entregar duas escolas, que é o ETEMP e o Ivo Tós, com 460 vagas. E no segundo semestre, mais 460 vagas, que é o Porto Real e o V de Parque. Então, são essas ações dentro do nosso planejamento, para poder atender a demanda dessas 400. Nós vamos criar 960 vagas e hoje a gente tem uma necessidade para 400. As crianças, de 4 anos para cima, são 4 anos que têm que estar na nossa rede, obrigatoriamente, nós vamos fazer o transporte. Nós vamos acertar, tanto na equipe técnica do transporte, como também a nossa equipe técnica pedagógica, que cuida das vagas, nós vamos nos reunir com os pais e as mães lá no Porto Real, ali no Beatriz, e vamos fazer esse encaminhamento. Olha, a verdade é o seguinte, esse problema de falta de vagas nas creches em Aracatuba não vem de hoje, nem do ano passado, já vem de um bom tempo, não é? Agora, é importante dizer também que esse problema vem diminuindo gradativamente através dos anos. Só que ainda nós temos um déficit de 400 crianças que estão aguardando essas vagas. E quando a gente fala que falta vaga em creche, não é apenas um problema de educação, não é? Porque aí o que acontece? Essa criança, quando ela já vai para a creche, ela já vai aprendendo a se socializar com outras crianças, já vai sempre tendo algum tipo de aprendizado, de encaminhamento ali, por mais jovem que essa criança seja, não é? Agora, também tem o problema de economia para a cidade, porque essas mães precisam deixar as crianças em algum local, porque elas precisam trabalhar, não é? E muitas vezes não tem parentes próximos, não tem com quem deixar essa criança, e muito menos condições, obviamente, de pagar uma babá. Então, elas precisam contar com as creches. A gente tem imagem das mães, não é? Que falaram com a nossa reportagem, com a Michelle Bacelar, e essas mães estão reclamando com razão, porque elas precisam trabalhar, elas precisam colocar o sustento dentro de casa e precisam deixar os filhos nas creches. Então, a gente espera que esse problema seja que essa transferência de vagas ou que essas novas escolas, essas novas creches, sejam inauguradas o mais rápido possível para atender essas mães que estão precisando. E, olha, vou fazer mais uma observação aqui. O que tem de problema nesse Residencial Beatriz não é fácil, hein, gente? Olha, um bairro novo, bairro novo, tem o quê? Quatro, cinco meses? No máximo, se tiver, nós já mostramos aqui que falta o quê? Falta muitas coisas, apesar disso, desse problema de educação que nós estamos falando. Lembra quando choveu? Nós fomos lá, tinha água invadindo as casas, falta de sinalização, enfim, tem muitos problemas aí no Residencial Beatriz. Fica a dica para a Prefeitura de Aracatuba olhar com um pouco mais de carinho, já que esse bairro é tão novo, não deveria ter tantos problemas assim, não é?